O Programa de Proteção ao Emprego, o PPE, está ajudando a preservar quase 53 mil empregos. Hoje, o Ministério do Trabalho e Previdência Social publicou mais 17 termos de adesão que vão beneficiar mais de 6 mil empregados dos setores fabril, automobilístico, comercial e educação e serviços de cinco estados. Com as novas inclusões, o número de empresas participantes chega a 89. O Programa de Proteção ao Emprego permite às empresas uma redução na jornada de trabalho e nos salários dos empregados. Os trabalhadores, em contrapartida, têm o emprego preservado e 50% da perda salarial ressarcida pelo governo.